Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio eu vi seus passos na escada Até a porta abrir Sobre a luz do abajur na madrugada Se despiu pra mim De repente me apaguei, não lembro nada Acordei assim Apaixonado, meio zoado Naquela incerteza Mundo girando de ponta a cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado Corpo molhado, suor e cerveja Corpo quebrado, garrafas na mesa E o cheiro dela grudado em mim